Visando dar informações à sociedade, sobretudo aos familiares, a Polícia Civil de Rebouças vem a público informar sobre as diligências que foram efetuadas acerca da morte trágica de uma criança de 10 anos ocorrida num colégio municipal da cidade de Rebouças. A Polícia Civil foi acionada no período da tarde da segunda-feira, informada de que uma criança havia passado mal na escola municipal Erasmo Piloto na cidade de Rebouças, isso por volta das 13h30. A criança começou a vomitar, ela foi socorrida inicialmente pelos pedagogos, professores, adultos que estavam no local. Não se sabe ainda o horário em que foi acionada o atendimento ambulatorial, mas sabe-se que a defesa civil chegou ao local com os socorristas e ao levarem a criança para o hospital, por volta de duas e meia e três horas da tarde, a criança já chegou sem vida, sendo ainda tentada algumas manobras de reanimação pelos médicos e enfermeiros do hospital municipal Darcy Vagas, também da cidade de Rebouças. Bem, as dirigências que foram efetuadas até o momento foi a oitiva das pessoas que tiveram algum contato direto com a criança no dia de ontem. Foi ouvido alguns parentes, foi também ouvido alguns profissionais do colégio e, por fim, também os profissionais de saúde que atenderam no hospital e serão ainda realizadas algumas outras diligências. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e lá será submetido a perícia. Foi enviado também alguns quesitos aqui, por meio da Delegacia de Polícia de Rebouças, a fim de investigar a possível causa da morte. Até o momento, nós trabalhamos com a hipótese de morte natural, apesar de não haver nenhum tipo de doença pré-existente constatada até o momento. As investigações apenas iniciaram, ainda teremos que analisar o laudo pericial, a resposta do médico legista, também analisaremos o horário em que foi acionado o socorro, bem como as imagens de gravação realizadas pelas câmeras de monitoramento do colégio. Isso tudo a partir de uma investigação que a polícia vai desenvolver apenas para verificar a causa da morte, para dar uma resposta à família, à sociedade e também verificar se há alguma possibilidade de existência de algum crime. A Polícia Civil fica à disposição da sociedade, dos órgãos de imprensa também, da mídia que nos auxilia e, caso exista alguma atualização da investigação, retornarei para dar essas informações tanto à sociedade quanto à mim.